Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Clássico de Carros Estamos aqui com o Sherry Tiggo 8 versão Turbo GDI Esse motor é 1.6 turbo de 187 cv com câmbio automático de dupla embreagem e 7 marchas Um veículo para a família, excelente custo-benefício nessa categoria de 7 lugares Para você que está interessado e quer mais informações e preço Pode acessar nosso site para ver esses detalhes Corre lá, classificarros.com.br Lá você vê mais informações, fotos, pode simular financiamento E enviar a proposta que vai diretamente para o dono desse carro Se você tem veículo na troca ou precisa financiar nós da Classificarros Te auxiliamos na negociação comprando o seu carro e financiando a diferença em parcelas que cabem no seu orçamento Pode ter certeza que vamos fazer o melhor negócio para você sair com um belíssimo SUV Completíssimo para a família Vamos começar aqui pela dianteira O veículo com design imponente Essa é uma versão de 7 lugares Ele tem câmera 360 graus, ou seja, na frente, na traseira e nas laterais Também sensor de estacionamento dianteiro Esses sensores também funcionam para o sistema de piloto automático adaptativo Faróis em LED Faróis de neblina em LED também Veículo extremamente novo Roda 018 Freios ABS com EBD Todos os itens de segurança que você e sua família merece Pineus novos Teto solar panorâmico Detalhes aqui Retrovisor com sinalizador de seta Também em LED O carro trava e destrava automaticamente Aqui você deve ter percebido um pouco anterior do vídeo Ele reabrindo os retrovisores A chave é presencial Cobertura das portas e do porta-malas Acabamento em couro Um refinado acabamento nessa categoria É o mínimo que o carro merece Detalhes na costura, né? Aqui Vidros elétricos dianteiro e traseira Travamento dos vidros Retrovisores com ajuste elétrico e rebatimento automático Vejam só os detalhes do acabamento da parte interna Bancos em couro Bancos muito confortáveis Com ajuste elétrico aqui para o motorista O teto panorâmico A gente vai abrir para mostrar para vocês também Aqui no painel Comandos da iluminação Ajuste de altura do foco do farol A abertura do porta-malas Aqui temos aqui também Comandos Do piloto automático Vou ligar aqui o painel para vocês verem a apresentação Que fantástico Ele mostra inclusive ali Quem está sentado nos bancos São airbags Tudo isso para controlar os airbags Que são frontais, laterais e de cortina Informações aqui Do piloto automático Aqui nós temos comandos do som Para você ter uma ideia Olha que interessante Aqui nessa lateral Nós comandamos lá o fundo Que é possível até mudar o tema Para você ter uma ideia Vamos ver aqui Se a gente consegue fazer uma alteração de tema Para vocês terem uma ideia Não vou entrar muito em detalhes Mas dá para fazer alterações aqui no visual do painel Que é full LED Central multimídia Aqui nós temos comandos também Para ajuste do som Comandos da central multimídia Para ver mais funções Acessar mais aplicativos Configurações Ar-condicionado digital dual zone A gente tem uma temperatura para o lado do motorista E outro para o passageiro Aqui os detalhes como eu havia mostrado Um carro em couro Um carro com refinado acabamento Como não poderia deixar de ser Também subwoofer E aqui o teto solar Com um toque Ele faz a abertura parcial E ainda abre essa parte do vidro Mais um toque Ele faz a abertura total aqui Da parte do vidro traseiro Então ele tem estendido o vidro O teto solar panorâmico Até a parte traseira E a parte frontal aqui Ela faz a abertura Um veículo fantástico, claro Também Esse câmbio automático Ele tem a função manual Que a gente consegue ajustar aqui Para fazer as trocas de marcha De maneira esportiva Freio de estacionamento eletrônico Comando do start-stop Aqui modos de condução A gente consegue fazer ajuste Dos modos de condução Mais esportivo Vou mostrar para vocês Aqui ele muda até o painel Econômico ativo E esportivo São duas opções De comando Tem aqui a função das câmeras de estacionamento O controle de descida Que é muito utilizado Em carros off-road E 4x4 Aqui nós temos o carregador Por indução Só colocar o celular aqui Se o celular tiver a função de indução Ele vai carregar direto Só colocando aqui em cima Porta-copos Apoio de braços E porta-objetos Porta-objetos bem Amplo inclusive Com refrigeração aqui dentro A gente consegue ativar a refrigeração Aqui Para quem quiser tomar uma bebida gelada Pode utilizar aqui Para colocar uma bebida Por exemplo E refrigerar a bebida aqui dentro Porta-luvas Também Quebra-sóis com espelho e iluminação Inclusive aqui em LED Do lado Do motorista também E Porta-óculos Vamos mostrar a parte traseira Para vocês terem uma ideia Do espaço que esse carro oferece Uma das melhores opções Para a família E aí que você precisa De um carro de sete lugares Com amplo espaço E também Ajustes aqui Que a gente vai mostrar No banco traseiro Além disso O acabamento Também na parte traseira É importante Reafirmar aqui a qualidade Em todos os detalhes Assoalho Rebaixado na parte central Que favorece mais O conforto dos ocupantes Os bancos aqui Com três apoios de cabeça Cinto de segurança De três pontos Para todos os ocupantes Apoio de braços Com porta-copos Sistema Isofix Para fixação de cadeirinhas Saída do ar-condicionado Aqui na parte traseira Que é muito importante Para o maior conforto Dos ocupantes Também tomada Doze volts Aqui ó USB para carregamento De celular Um pequeno Porta-objeto Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ótimo espaço Mas Inclusive Para quem tem mais de 1,80m Vai confortavelmente Lá na frente E aqui Além disso Esses bancos Oferecem um ajuste Longitudinal Aqui ó Separadamente Dá para Ajustar o espaço Que a gente tem aqui Com o que vai Aqui atrás também Só para você ter uma ideia Do espaço que ele oferece Aqui na terceira fileira Além disso Um sistema muito fácil Para você recolher os bancos Vejam só Com uma mão A gente faz O recolhimento Ou abertura Dos bancos Aqui na terceira fileira Que amplia o espaço Do porta-malas Em até 600 litros Deixa eu retomar Aqui o espaço dele Além disso É interessante destacar aqui Que esses bancos São ajustáveis Esse encosto Ele pode deitar Ou ficar um pouquinho Mais em pé A abertura do porta-malas Ela é eletrônica A gente pode fazer Aqui através do controle Nesse formato Com a terceira fileira Nós temos 150 litros E aqui Baixando os bancos Vamos para até 600 Pouco mais de 600 litros Vejam só Todo o espaço Que ela oferece Aqui no modo De cinco lugares Além disso Ainda você pode ajustar A segunda fileira Com Um assento Mais para frente Ou mais para trás O step do carro Sem uso O veículo extremamente Novo Você vê aqui por baixo Inclusive O fechamento Pode ser feito aqui Ou no controle Tudo eletrônico E você que está interessado Quer ver esse carro de perto Quer fazer um test drive A gente já visita conosco Através do telefone 19-3243-6665 Ou pelo site Enviando sua proposta No classificarros.com.br Lembrando que Nossa loja fica em Campinas Na rua Carolina Florença Número 410 No Jardim Guanabara Local de fácil acesso Com uma equipe de consultores Para te auxiliar Na negociação Com toda a segurança E transparência Essa é a classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Negociando veículos Negociando veículos Negociando veículos